Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente meus amigos, vou pedir a todos encarecidamente para se inscrever no nosso canal, ative o sininho para vocês receberem as notificações, dê o seu like ou o seu dislike para fazer a avaliação do nosso conteúdo. Hoje, embora seja um dia festivo, carnaval, um dia bastante quente no Vasco da Gama. Quando se trata de Vasco da Gama, não falta assunto. E a gente vai tecer três assuntos e vamos fazer comentários sobre eles. Primeiro, a questão do fornecedor de material esportivo, a capa. Vamos falar aqui sobre o Tales Magno e também sobre a chegada de reforços. Primeiramente, vamos falar aqui sobre a capa, a nova fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama. A capa fechou com o Vasco por dois anos, vazou uma suposta foto do novo uniforme do Vasco da Gama, o que gerou um mal-estar junto à empresa, a nova fornecedora de material esportivo. A capa fez questão de desmentir, postou em uma das suas redes sociais que era uma fake news e dava para saber, porque o material de qualidade horrorosa, que era uma montagem, coisa de fundo de quintal. A capa fez questão de desmentir, a única coisa que eu peço com relação Vasco da Gama e capa é que os valores e os contratos sejam divulgados como foi o contrato com a Diador. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a essas fake news para não ter problema aí e não gerar um mal-estar entre o novo parceiro e o Vasco da Gama. Outra notícia que surgiu agora de tarde, novamente foi sobre o Thales Magno, uma possível venda do Thales Magno. Nos bastidores se fala que é a única maneira do Vasco da Gama se livrar dessas dívidas. possivelmente, possivelmente o Thales Magno deva ser vendido até antes do Marrone. O Thales Magno teve o seu nome mais uma vez especulado lá na Itália. Ontem foi no Liverpool, então muitos clubes já correndo atrás, se mexendo para poder contar com o Thales Magno. O Vasco recebendo muitas e inúmeras sondagens de diversos clubes para que o Thales Magno seja negociado. A gente espera que o Thales Magno seja vendido pelo valor da multa recisória, multa contratual ou por um valor que chegue próximo. Se o jogador do Vasco tem que ser vendido com responsabilidade, realmente vai chegar um momento que não vai dar mais para segurar e dificilmente o Thales Magno vai ficar no Vasco da Gama por mais tempo. Infelizmente, lembrando que hoje a dívida do clube com relação a salários em abertos chega a ir a casa de 30 milhões de reais. Portanto, é muito difícil o Vasco sanar tudo, a gente ainda não obteve resposta com relação a Vaquinha, que seria outra alternativa. Enquanto isso, o Vasco segue em busca de reforços. Hoje, na parte da tarde também, um nome foi divulgado para uma posição que eu considero muito carente no Vasco da Gama, que é a lateral esquerda. E especulou-se o nome do Diogo Barbosa. Diogo Barbosa constantemente sendo ventilado no Vasco da Gama. A atleta que está sem espaço lá no Palmeiras. O Palmeiras acabou de contratar um lateral esquerdo e fez com que o Diogo Barbosa perdesse ainda mais espaço. Considero um bom jogador. Se o atleta viesse para o Vasco para o lugar do Henrique, seria um bom reforço mesmo para o Vasco. Mas o Vasco trabalha com muitas dificuldades financeiras, o que não permite fazer um aporte financeiro alto em contratações. No entanto, como esse jogador esteve aqui no Rio de Janeiro há pouco tempo, vestiu a camisa do Botafogo, sempre fica aquela esperança. Embora o empresário do atleta, o Edson Favarã, ele não mencionou que há uma proposta do Vasco da Gama. Ele falou que o atleta não foi procurado, mas foi um nome muito ventilado agora na parte da tarde, o qual o Vasco da Gama gostaria de contar. Então, meus amigos, embora seja carnaval, a gente está aqui no plantão. À medida que as notícias forem saindo, a gente volta para a gente poder contar a realidade do Vasco da Gama aqui para todos vocês. Valeu, meus amigos. Vasco neles, estamos juntos. Valeu. Valeu.